E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal desse jogão aqui ó, Fallout. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos dos Designers Andrew Fisher e Nathan Rajek. Esse Nathan Rajek, ele é o designer do Senhor dos Anéis, Aventuras na Terra-Média, que acabou de ser lançado. É um jogo de um a quatro jogadores, cada partida vai levar ali uns 180 minutos ou um pouquinho mais. E as mecânicas são gestão de mão, RPG e tabuleiro modular. Na descrição do Ludopedia fala que ele é um jogo cooperativo, mas ó, não é cooperativo não, tem um vencedor. Qual é a pegada do Fallout? Ele é um jogo de aventura pós-nuclear, né? É baseado numa grande franquia de jogos eletrônicos e foi adaptado pra versão de jogo de tabuleiro, onde cada jogador é um aventureiro que tem que explorar os tiles, cada tile tem vários subsetores, lugares pra você poder interagir, abrir historinhas de missões. Enfim, vários cenários pra você poder se divertir ali, bem no esquema, não é RPG porque você não interpreta um personagem, mas você constrói um personagem com equipamentos, alinhamentos, se ele é bom ou ruim e tal, é bem bacana. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes, e depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber um tabuleirozinho desse, onde você vai ter o seu nível de radiação, o seu nível de ponto de vida. Quando o ponto de vida encontrar com o de radiação, você morre. Aqui em cima, você vai botar algumas características sobre o seu personagem, alinhamento, se ele é mau ou ruim, ou o tipo que ele é. O personagem que eu escolhi, ele já é um super mutante. Então eu boto um simbolozinho de que ele é um super mutante. Lembrando que durante o jogo pode ter eventos que transformam o seu personagem, que é o humano normal, em um super mutante. Aqui você tem as suas habilidades especiais, que vão te ajudar no enrolamento de dados e o quanto você sobe de nível. O XP que você ganha vai depender do que você vai fazer. Pode ser imprindo missões ou matando monstros. Quando você chegar na última letra que você já tem, você vai sortear uma nova. Então, por exemplo, se eu ganhar um de XP, eu boto meu marcador aqui, chegou na última, ele volta. Eu pego dois marcadores desse, que vão ser duas letrinhas, e escolho uma para usar. Se for uma igual, eu troco uma por uma cartinha de poder, que é tipo um poder especial. Se não tiver nenhuma, eu chego aqui e marco. E coloco. Então eu passo a ter a habilidade S e a habilidade C, que vão me ajudar em enrolamento de dados, em ativação de cartas e por aí vai. Isso aqui é o setup de parte do cenário à comunidade, que é o que o jogo recomenda para você poder começar. Tem umas tiles, mas a gente vai jogar só com esses aqui para vocês poderem entender. Na regra da comunidade, sempre diz qual é a cartinha que vai ficar aberta para poder explicar o que é o cenário que você está fazendo e as duas primeiras missões que você tem que cumprir. E também guarda informações sobre NPCs que vão aparecer no jogo e contra quem você vai ter que lutar. No seu turno, o jogador pode fazer duas ações dentre seis ações disponíveis. A primeira delas é o movimento. Se você fizer essa ação, você pode mover dois espaços dentro do seu tile. Beleza? O tile fechado, você não pode se mover para dentro. Para você poder ver o próximo tile, você tem que usar a ação de exploração, que é pegar o tile adjacente de onde está o seu jogador e virar. Você tem sempre que respeitar a orientação do tile para cima, que é igual a essa aqui. Nesse tile, ele pede para revelar um monstro. Então eu vou pegar o tile referente ao monstro e colocar aqui no espaço. E uma nova fábrica aqui para você. Os tiles de monstro diz qual é o nível do monstro, que é o quanto ele te causa de dano e o quanto ele vai te dar de XP. Depois, o tipo de dano que você tem que dar nele, na parte do corpo dele para você poder vencer. E aqui no cantinho, as habilidades especiais de cada monstro que pode variar. A próxima ação é de combate. Bem, eu não estou em nenhum espaço onde tem monstro. Porém, eu posso mover dois espaços, entrar no espaço que está o monstro e nada acontece. Só tem combate se a habilidade especial do monstro disser que você entre em combate. Por quê? Os monstros ativam depois que todos os jogadores jogarem. Então ele não vai ativar agora. A não ser que ele tenha uma habilidade que diga o contrário. E eu vou gastar uma ação minha para combater ele. No combate, eu vou sempre enrolar três dados. Então eu pego os dados aqui e enrolo. Aqui no rolamento, eu tirei três resultados no peito, que é o que o monstro tem que tomar para morrer. Então eu matei o monstro. Não saiu nenhum marcadorzinho desse aqui. Esses marcadoreszinhos são os danos que o monstro vai me dar. Se eu tivesse tirado isso, eu teria matado o monstro, porque eu tirei dois peitos aqui. Mas eu tomei dois de dano. Na verdade, não é dois de dano. Eu tomei dois danos dele. Cada dano dele vale um. Então, no caso, são dois de dano. Eu pego o marcador de HP aqui e ando dois. Se o nível dele fosse dois, eu tomaria quatro de dano. Lembrando que você pode rerolar dados de acordo com as habilidades que você tenha. Existem armas que se você tiver habilidade S, você pode rerolar um dado. Então isso pode ser manipulado de acordo com as habilidades que você tem. Quando eu matei esse monstro, ele é classificado como um sintético. E uma das missões aqui é matar um sintético. O sintético foi morto, ele sai. Eu vou ganhar um de XP. Então eu vou chegar aqui, vou andar pra cá, um de XP. Passei de nível, vou pegar dois marcadores aqui e escolher um pra mim. Vou escolher esse A, vou colocar aqui. Ele volta pra cá e eu volto pro início do track. Quando eu cumpro essa missão, eu vou andar o escudo 1. O escudo são as duas facções que estão brigando por Diamond City. Que é o escudo e a estrelinha, que eu me esqueci agora qual é o fluff. Então eu chego aqui e ando um escudinho. A carta diz pra mim, pegue dois lutes. Vou pegar duas cartinhas de lute aqui e ficar pra mim. E a outra é posicionar a carta 15 e a carta 134. E essa vai embora. Essas duas cartas novas vão dar dois novos objetivos que eu tenho que cumprir em algum lugar do tabuleiro. A aproximação é encontro. No tabuleiro você tem cidades que tem um simbolozinho de encontro aqui. Que é indústria e settlement. Que é como se fosse um assentamento, um acampamento. Por exemplo, meu personagem tá num espaço que tem uma indústria de nível 2. Então eu vou pegar uma carta de encontro de indústria e vou passar pra um outro jogador da mesa pra poder ler. Por quê? Nessa carta ele vem contando a história do que aconteceu e ele te dá duas opções pra você seguir. O jogador vai ler só o que tiver aqui em cima e o jogador que está no local vai escolher qual que vai fazer. Dependendo do que ele escolher, o jogador vai ler o que aconteceu aqui embaixo. Quando você olhar aqui nas cartas de campanha aqui embaixo, você vai ver que tem uns símbolos. Esse símbolo é o símbolo de missão. Significa que pra você poder cumprir, você tem que gastar uma ação de missão nessa condição pra poder cumpri-la. Então não é o caso que aconteceu aqui, que eu cheguei, matei e já completei uma missão. Eu preciso gastar uma ação. A última ação é a ação de acampamento. Eu fico parando de autor, recupero 3 pontos de vidro, restauro as minhas cartas, porque existem cartas de loot, de poderes, que você vira elas e você não pode ficar usando toda hora. Nesse momento você desvira e pode voltar a usá-las. E pode trocar itens com outros sobreviventes, sendo que não pode ter nenhum inimigo ou monstro no espaço que você estiver fazendo isso. Quando o tabuleiro for revelado, vão ter outros lugares pra você poder explorar e vão ter uns terrenos verdes e com bordas vermelhas. O que significa isso? O terreno com borda vermelha, você nunca pode passar por ele direto. Ele consome todos os seus movimentos. Então se eu estiver aqui, quiser vir pra cá e atravessar pro outro tile, eu gasto meus dois movimentos e paro aqui, eu não saio atravessando. O outro é o verde. O verde significa que se você entrar aqui, você toma um de dano de radiação. Então você tem que andar o seu marcador de radiação aqui embaixo. Dependendo da missão, vai haver uma explicação pro track que tem aqui atrás pra definir como o jogo termina. Quando você completar as missões, você vai receber essas cartas de joinha aqui, que são os pontos de vitória do jogo. Cada carta dessas já vale um ponto de vitória. Porém, em cada uma delas existem condicionantes que podem aumentar o valor dos pontos de vitória que você tem. Então numa partida com quatro jogadores, vence quem fizer oito pontos primeiro. Não significa que você precisa ter oito cartas dessas, porque pode ter carta que pode dar dois, três pontos de vitória. Qual é a dica que eu dou pra quem vai jogar Fallout pela primeira vez? O jogador não morre, né? Se você tomar dano ali, você vai renascer no acampamento principal. Então tem muita gente que acha que é só sair se jogando nas coisas, vai pegando tudo e tal, se morrer não tem problema. Cara, tem problema sim. Além de você perder toda a sua mão, você só mantém as cartas que estão ali no tabuleiro do seu personagem, você começa longe, lá no acampamento, e que no decorrer do jogo, as aventuras estão acontecendo em outros tiles mais afastados. Até mesmo a história sendo contada, ela acontece nos outros tiles que ainda foram descobertos. Então se você tiver que morrer e voltar lá pra trás pro acampamento, meu amigo, pra tu voltar pra dentro do jogo, vai demorar muito. Então tome cuidado, não cesse jogando, é óbvio que você vai correr perigos, mas você tem a ação lá, que você pode acampar pra recuperar pontos de vida. Então fique esperto nisso, não acha que é só não morre você aí me tacando aqui pra poder resolver tudo, que se você morrer você vai ficar bem prejudicado. E o que eu achei do jogo? Cara, pra começar, eu não vou dar minha nota agora não. Eu quero primeiro explicar uma coisa. Eu sou um cara, quem já me conhece, quem assiste o Aftermath, sabe que eu fico com os dois pés atrás, com jogos baseados em grandes franquias de videogame. O cara pega uma franquia grande, um nome grande, lança um jogo, às vezes tá nem aí pro developer do jogo, pro designer do jogo, e entrega qualquer coisa só porque tem uma boa marca. E era esse meu pensamento com relação ao Fallout. Eu nunca tive interesse em jogar o Fallout, porque eu olhava pra ele exatamente dessa maneira. Até que eu conheci uma pessoa, num evento na GameXP, e perguntei, pô, esse jogo é realmente bom? Ela virou pra mim e falou, cara, é bom, porque você consegue ir construindo o personagem, tendência de alinhamento, as coisas vão acontecendo, a história vai tomando um outro rumo. Ele é bem interessante nesse ponto. Aí me chamou a atenção, eu consegui um jogo pra jogar e pra poder gravar. E vou ser bem sério com vocês, o jogo me surpreendeu absurdamente. Todo mundo na mesa se divertiu, todo mundo na mesa gostou do jogo. Tinha na mesa quatro pessoas, era o pessoal da Fiel. Era o Henrique, o Guilherme, o Márcio e eu. Eu e o Márcio, a gente não tem tanta intimidade com o universo do Fallout. Já o Henrique e o Guilherme, eles jogam muito o Fallout, na versão eletrônica, e eles curtiram demais o jogo, se sentiram altamente dentro do jogo, no lance de completar as missões e tal. E eu e o Márcio, que a gente não tem essa passionalidade com o jogo, a gente curtiu também. Eu achei bem interessante o jogo. Então por isso que a meta pra ele é 8. É um jogo que vale a pena ter na coleção, é um jogo bem interessante de se jogar. Do ponto de vista de você gosta de montar personagens, de aventuras e tal. Dá até pra fazer uma leve comparação com ele, com o Mage Knight. É óbvio que o Mage Knight é muito melhor. Só que o Mage Knight é quase nota 9 pra mim. Mas o Mage Knight tá com um custo caro, e uma partida dele, demora ali umas 4, 4 horas e meia, chega a bater 5 horas, uma partida de Mage Knight. No Fallout não vai rolar. Se bem que a partida que eu joguei do Fallout levou quase 3 horas. Mas é a nossa primeira partida também. Mas ele vende essa vibe, de você explorar, entrar nas paradas, ativar, aí você pega uma carta, aí aquela carta diz o encontro que aconteceu naquele espaço, e você tem que decidir o que você vai fazer. Você tem que rolar os testes, tem que ir melhorando o seu personagem. Eu achei isso muito maneiro. Eu achei isso bem legal. É um jogo bem gostoso de jogar. E como eu disse lá no início, um dos designers do jogo, o Nathan, ele é o designer do Senhor dos Anéis, Aventuras na Terra-média. E o Fallout parece que é um ensaio, é a primeira versão do Senhor dos Anéis na Terra-média, pelo que eu vi a galera jogando. E deve ter sido o último jogo sendo produzido pela Fantasy Flight sem a ideia de botar aplicativo, porque tem uma cacetada de carta pra abrir, tem uma cacetada de coisa pra ficar jogando de um lado pro outro, pra botar no baralho e tal. E o aplicativo vem pra facilitar isso. Então eu fico agora na vibe de jogar o Senhor dos Anéis, Aventuras na Terra-média, pra ver se eu consigo entrar nesse mundinho também. Mas é cooperativo lá. Eu acho que o que brilha no Fallout é que ele não é cooperativo. Ele é um jogo competitivo. Então você tem que dar uma sacaneada nos amiguinhos, tem o lance do monstro. Nem sempre é jogo você matar o monstro, porque se você matar, deixa o objetivo livre pra outro cara chegar lá e conseguir cumprir. Então deixa o monstro quieto ali. Você tem que fazer esse trabalho competitivo com as pessoas que estão na mesa e tentar sobreviver. Porque você vai tomando dano, você vai tomando dano de radioatividade, que vai te matar. Tem muita gente que, ah, é só um danozinho de radioatividade. Quando tu vai ver, já avançou tanto que você não consegue mais perder ponto de vida. Estourou, você morreu. Então o jogo, pra mim, ele brilha nisso. Ele é uma ótima adaptação do jogo eletrônico. Isso, pelo que os meus amigos que jogam Fallout falaram, pra jogos de tabuleiro. E agrada a quem não é fã da franquia digital. Eu nunca joguei a franquia digital, joguei o jogo de tabuleiro, gostei bastante, quero jogar mais, joguei a primeira aventura, quero jogar outros. Isso pode ser um problema. Só vem quatro cenários nele. Eu não sei o quanto isso é prejudicial. Eu não tô ligado nisso. Eu já vi muita gente reclamando que o fato de ter só quatro aventuras, quatro cenários, é muito rápido, não dá muita rejogabilidade, mas eu não tenho como afirmar. Eu acredito que a rejogabilidade, ela exista, porque os tiles são colocados de maneira randômica em cada cenário que você joga. Se você jogar o mesmo cenário duas vezes seguidas, o posicionamento dos tiles vai ser diferente. Então eu acredito que você tem essa rejogabilidade, mas com a mesma temática de cenário ali. Mas mesmo assim, Fallout valeu, valeu pra mim. Vale também pra quem quiser um jogo de aventura e não tem grana pra comprar o Mage Knight. Quer jogar um jogo de aventura de evolução de personagem, Fallout é uma ótima opção e é mais barato que o Mage Knight que tá aí no mercado. Beleza? Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal. Beijo, forte abraço, até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.